Música Aproximando-se ao nosso paróquio, o governador do distrito LSC2, Rubens Mezadre, e a sua companheira-meão, Marilene Mezadre, e a sua equipe, as pérolas, que fazem parte da composição da governadora Marilene. Por gentileza, governador, bem-vindo! Companheiro Rubens Mezadre, e a sua companheira-meão, Marilene Mezadre, governador do nosso distrito LSC2, bem-vindo ao nosso distrito LSC2.